Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez eu vou jogar um Fair Mario, cara eu nunca joguei esse jogo então Eu não sei como é, eu não sei nem os comandos, pelo que eu vi aqui, é só ir pra um lado e pro outro e pular, certo? Cara, eu sei que vai dar muito errado isso, então é isso aí, vamos ver no que vai dar É, já deu, então Se aqui tem alguma coisa pra pular, não tem nada aqui mesmo Pera, eu sou curioso, é, tudo cai, então tá, então é pra frente que a gente tem que ir, certo? Então é pra cá Não é pra... Provavelmente eu tenho que passar direto, ok? Alguma coisa que vai cair, tenho certeza Sabia que ia cair, eu sabia que ia cair, velho, eu ainda faço a burrada de ir no bagulho Então, tá, vamos aqui direto Aqui eu pulo pra parte... Aqui eu não faço ideia do que eu tenho que fazer Vai rápido? Não Bosta Ok, tô começando a entender como é que funciona Pulo aqui, pulo aqui Aqui eu pulo Aqui eu não posso pular Ok, pulo aqui Pulo aqui, não posso pular nessa primeira parte Mas... Que merda! Ah, pulo essa daqui Pulo essa daqui E não posso pular ali, beleza Não posso cair na ponta Ok Hum... Vai ter alguma coisa errada aqui? Vai ter alguma coisa errada aqui, vai ter Ah, não Putz, grila, velho Eita, porra Ok, eu pulo aqui Eu pulo aqui Aqui eu não pulo Aqui eu pulo Aqui eu posso pular Aqui é pra baixo, certo? Não Ai, cara O esquema de passar tava ali Na verdade não é de se passar É de salvar o meio da fase Já tava bem ali Putz, que pariu, velho Não consegue, né? Ok, pulo aqui Aqui eu posso pular Aqui eu posso pular Aqui eu não posso Aqui eu posso Aqui Aqui eu não posso Aqui eu não posso Não posso pular na ponta Aqui eu posso pular Aqui não Putz, que... Eu não sabia que isso cai É... Então ali é por cima Ai, ai Começa... Você começa a não entender o que você tá fazendo mais Você joga várias vezes Mas parece que, velho Não resolve Certo Ai, mano Aqui eu posso ir Aqui eu posso ir Aqui em cima Eu não posso Por que que eu fui inventar de jogar essa merda? Caramba Você começa a bugar Ali vai ser embaixo Ali vai ser embaixo Baixo Passei Ok, ok Desespero Ok Tá Tô no meio da fase Tudo bem Aqui eu posso Aqui eu não vou poder Com certeza Eita porra Vamos lá Aqui eu pulo Aqui eu não posso Aqui eu posso Aqui 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 vai ter um... Eu vou por cima ou vou por baixo? Vou por cima Eu não posso Vou por baixo Ok 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 Pula Pula Afinal já era ali Você é a maior putaria 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 Vou Ai Vou Ai Caramba Ok Aqui pode Pula aqui Tá Eu vou Não Ai Aqui eu pulo Aqui eu não posso Por que que eu fui pra lá? Então é aqui Corre, corre, corre Pula Pula Caramba Que merda Tô começando a ficar agoniado já com isso aqui Ok É o seguinte Vai cair aqui Até mais ou menos aqui Certo Aqui eu pulo E aqui eu pulo Beleza Passei 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 Bom galera É o seguinte Esse foi o primeiro vídeo de um fermário Se vocês quiserem mais vídeos Deixe o seu comentário aí Comente Eu quero mais vídeos de um fermário Eu posso fazer uma série Se eu não me engano São oito fases Essa é a primeira As próximas devem ser bem mais difíceis E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se você ainda não está inscrito no canal Inscreva-se E um abraço Até a próxima E falou